Galo, Galo O que eu tenho que dizer para a torcida Isso é compromisso, comprometimento com o Atlético Trabalho demais, vamos trabalhar muito O resultado vem em consequência de trabalho, de ambição Então vamos com essa ambição, com essa vontade de poder estar ajudando E estar vestindo novamente a camisa do Atlético Para que 2011 seja um ano de glória para todos nós O Mancini em 2002 fez muitos gols com a camisa do Atlético Gol de falta, chutes fortes de fora da área Um recado que o Mancini pode deixar para essa torcida aí Para esse ano de 2011 E dá para prometer esses gols bonitos também? Olha, a gente vai trabalhar para isso A gente vai em busca desses objetivos De fazer gols, de cobrar faltas Enfim, esse é o trabalho no dia a dia que você vai aprimorar A única coisa que eu prometo à torcida É comprometimento e suar com essa camisa Outras coisas vão vir com consequência